Como foi que vocês chegaram aqui? Eu cheguei na terapia do amor com uma pessoa frustrada, não dava certo com ninguém, ninguém queria me levar a sério, eu vivia sofrendo no amor, aí é aqui que eu conheci ele, eu conheci ele aqui na terapia. Você teve outros relacionamentos também que não deram certo? Sim, inclusive, pastor, eu tive um relacionamento, inclusive eu tive um filho, né, com essa outra pessoa e não dava certo, a minha vida sentimental era destruída, né. Quando eu gostava da pessoa, a pessoa não gostava. E, então, quando eu cheguei aqui na igreja, na terapia, eu conheci ela, mas depois que a gente casou, tudo a felicidade que eu queria encontrar, eu não encontrei. Porque eram brigas, a gente discutia muito, às vezes, por nada, por coisas banais a gente discutia. E foi assim, durante os três anos. Os primeiros três anos, então, que vocês estavam juntos, você viveu também um inferno no seu relacionamento. Foi. Três anos de inferno. Não dava certo, tudo que eu falava pra ele estava errado. Ele chegava em casa nervoso, discutia comigo. Ele me agredia verbalmente, que era pior do que se fosse físico. As palavras que ele falava pra mim, eu achava que eu não ia ouvir nunca dele. E eu me entreguei pra ele, eu achei que o que ele me prometeu ia se cumprir. Que ele me prometeu me fazer feliz. E não foi nada daquilo. Eu me entreguei no altar, entreguei a minha vida 100% no altar. Falei, ó, meu Deus, desci do altar. Falei, ou é tudo ou é tudo. Porque eu não aceito essa situação. Eu nunca zei pra ser infeliz. O Senhor me deu um homem de Deus, e é um homem de Deus que eu quero. E foi isso que aconteceu. Eu já desci com a certeza. A certeza foi imediata. Que tudo, a partir daquele dia, ia mudar. E mudou. Hoje em dia, ele tem um caráter excelente. É um grande homem de Deus. Me trata muito bem. Ele me respeita. Ele é carinhoso nas palavras, nas atitudes. E isso antes não tinha. Antes da gente realmente se lançar no altar. O que mudou em você que você tornou a ser esse homem que ela tanto quis, tanto pediu a Deus? Buscando a Deus, pastor. Porque, pra mim, eu via lá fora, pra mim não... A minha palavra era a última e ela não tinha o que responder. E era isso, né? Então, fui aprendendo na terapia aqui, vindo na igreja aqui. Eu fui aprendendo como ser um verdadeiro esposo, né? Um homem que ela procurava. Porque, até então, eu não estava sendo. Eu prometi uma coisa, a felicidade pra ela, e não cumpri. Eu ia... Tinha lá fora, tinha mulheres lá fora, mesmo casadas, né? Buscava lá fora a felicidade. E, sendo que estava dentro de casa, né? Mas eu não via isso. E fui buscando na igreja, buscando aqui na terapia, que eu consegui mudar o meu caráter, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Os primeiros três, então, nem conta, né? Quatro, na verdade, né? Nem conta. Não pode nem contar. Valeu a pena o seu sacrifício, o seu esforço, a sua renúncia? Valeu e vale, porque eu ainda continuo fazendo, eu não posso parar. Porque é dia após dia, que a gente tem que buscar. Vai na sua fé, tá? Deus abençoe, tá bom?